Agora a serupinha é o melhor, é o melhor do caderno, tamo aí! O meu sapato, cruzando o sapato dela, em cima da cadeira, pela minha, pela fé, A palavra de joelho, a rodinha, a fã, eu venha nação, Vinha morena me beijando, fez a brilha, a lua, a barradinha, pela... Mas não depende de mim, né, viu? Segura aí, Deus, segura aí. Não depende de mim, vamos lá, você a bagulha. E não vou dançar essa merda É uma imostância É uma imostância Como se sente que vai Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Parece um troquinha Aparece 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 Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh